A gente tem que pegar uns peixes também, sabia? Ah, não gosto de peixe. Ah, mas a gente devia... Ah, não gosto de peixe. Mas a gente tem que... Tem um peixe aí, tem um peixe aí. Eu vou pegar, tá? Você vai pegar? Ah, pera. É um filhote de uma... Acho que é peixe totoso. Ai, é um filhotinho. Não. Ah, tadinho. Ele tá no meio da água. A gente tem que ajudar ele. Esses humanos assim são feridos. A gente tem que procurar os donos. Pera, se tá na água, será que foi abandonado? Será que foi abandonado, né? Ai, não. Quê? É, ele veio do lago, né? O monstro do lago... Eu acho que não. Olha, eu vou tirar ele da água, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Mas você vai fazer o quê? 3, 2, 1, foi. Você vai fazer o quê? Não, a gente tem que levar ele e cuidar dele. Cuidar de uma criança humana? Eu é? Tu vai deixar ele no meio da água? Ó, a gente rouba os humanos. A gente não rouba os humanos, entendeu? Você vai deixar ele no meio da água, por acaso? Ó, ó, presta atenção. A gente rouba os humanos, não rouba humanos. Nossa, quase derrubei ele. Entendeu? É isso, a nossa falha é isso, entendeu? Não, a gente não pode roubar humanos. Não. A gente vai ajudar. Entendeu? Ah, é, é, quando você ser mulher não discute, né? Então vambora. É, não se discute mesmo. Ah, o papai não vai saber que eu tô aqui. Agora eu vou pegar todas as coisinhas dele. Eu vou pegar o tapete da mamãe. A mamãe disse pra mim que eu tenho que ser um ótimo raposo e pegar as coisas sem ninguém perceber. Eles nem vão perceber que eu tô pegando as coisas. Cadê? Eu preciso encontrar o lugar onde eles guardam. Tava aqui. O que você tá fazendo? Ladrãozinho. Tava fazendo lá. Cadê o tapete da sua mãe? Tá no... Papai pegou, mamãe. Papai pegou o tapete seu. Fala o mesmo. Ele é pilante, ladrãozinho. Tá vendo? Fala o mesmo. Coisa feia, ladrãozinho. A gente não rouba de si mesmo. É. Mas eu nunca roubei de ninguém. Eu fico teinando aqui em casa. Mas você vai roubar a sua própria casa? É. Essa regra não funciona aqui. Papai. Ladrãozinho, 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 perdão. Aqui não funciona. Tá bom. Eu vou colocar de novo o tapete aqui. Pronto. Coloquei. A gente pode te levar pra um lugar onde você pode roubar a vontade. O que você acha? Ah, sério? Tem algum lugar assim? Mas já essa criança aí anda inexperiente. Como assim inexperiente? Ah, eu acho que ela tá... Você não é muito bom. Eu já descobri onde vocês guardam um baú secreto de comida. Aonde? Falei demais. Opa, foi sem querer. Não descobri não, mamãe. Não descobri, né? Eu não contei não. É, mas olha, a gente pode levar ele. Eu acho que ele vai se dar bem. Tem jujuba. Tem também esses bichos. Vamos parar? Ai, ai, que foi? Hum, é tão bom. Tá bom, falei. Desculpa. Então, rapaz, eu vou guardar de fora. O que foi que ele esqueceu? Não, não lembro. Esqueceu, mamãe. O que foi isso? Já fiz de raio. Não sei. Vai chover. Tá. Foi essa mãe com fome e a barriga é muito grande. O que? A barriga é dela? Mamãe, sua barriga faz um palhulhão, viu? Pedro. O que foi? Falei nada. Fique semelhante as coisas pro meu filho. Papai. Ah. O que? Você me está feliz. Como assim? Fique semelhante você. Tá sinuando o que, mamãe? Nada. É, vocês não querem ir lá. Agora eu quero saber. Fiquei curioso. Fala, papai. Quando eu quiser eu vou ficar como você. Como? Sei lá. Não entendi nada que sua mãe falou. Sua mãe é meio doida. A mamãe é doida. Você tá vendo? Por quê? Se meu filho ficar que nem você, eu desisto. Como assim que nem você, mamãe? Fala. Olha, gente, que seu pai me trata. Me chamando de doida. Não, não chamei de doida. Chamei de maluca. De maluca? Mamãe, tu é maluca. Eu sou sua esposa, você sabe, né? É, por isso que eu vou atuar. Doida, maluca. Vai nessa. Então, filho. Eu caí. Nossa. Mamãe, mas mamãe, eu tenho uma pergunta. Então, por que eu não viro raposa igual vocês? Eu quero virar uma raposa. Consciência aí. Não consigo. Você não nasceu, raposa. Então, vai demorar um tempo. Eu quero virar uma raposa. Eu quero virar uma raposa. Eu também quero virar uma raposa. Por favor. Por favor. Eu não sei, filho. É muito difícil. Muito complicado. Tá bom. Vocês vão me ensinar como que é. Fazer o quê? O que vocês dizem? Ah, roubar. Roubar? Mas raposa faz isso mesmo, mamãe e papai? Não é errado? É claro. É muito bom. Mas não é errado isso? Errado só para os humanos. Para a gente, tudo bem. Tudo bem. Tá, então eu vou assim. Quem que a gente vai roubar? Eu não sei ainda. Hum, vamos pegar. Eu acho que tem que aprender. Ó, daqui uns anos você vai estar fazendo as técnicas secretas. Técnicas secretas? Ó, eu tenho um peixe aqui comigo. Aqui é o peixe aqui, ó. Fica aqui. Olha o que o papai está fazendo. Hum... Não, é uma habilidade de raposa. Agora vem para cá. Deve ter algum humano aqui perto. Tá bom, tá bom. Comida, comida, comida. Eu estou sentindo o cheiro também. Eu estou com uma fome e eu não comi nada hoje. Tá bom. Comida. Estou aí? Querida, é para ele. É para mim? Como que eu faço, papai? Você chega lá e... Ó, para o sinal. Tá bom. Opa. Estou indo só no passinho aqui. Calma aí. Opa, opa, opa. Eu vou deixar o sorvete aqui. E vou pegar mais um de chocolate. É tão bom. Pegou. A mamãe pegou. Pera, foi mamãe ou papai? Eu não sei quem que é. Fui, eu, fui. Ah, foi papai. Hum, sorvete de molango. Não, papai, me dá dor de barriga, molango. Toma, mãe. Puxa aí. Claro? Ah, tem dor de barriga. Calma de morango. Ai, mano, moral. Deixa o chocolate aqui. Deixa eu pegar outro de morango. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Pega aqui. Pega também esse daqui. É para ver que você pega aqui também. Deixa eu ver que eu não faço ideia. Vai, filho, vai rápido. Tá bom. Vai, 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 vai. Conseguei. Peguei. Vai, cadê o do bem de chocolate? Morango, deixa aí. De novo? De novo? Vou ensinar. Ó, ó. Ó, calma. Peguei, 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 peguei. Cadê? Ah, mas não vou olhar. Dá seu medo que dá uma mão de sorvete. Boa, papai. Toma, vamos aí. Peguei, gente. Tronberry? Deixa eu ver. Pensei que é de molango. Toma. Não quero não. Já peguei de chocolate. Seu pai não sabe o que é esse tronberry. Eu vou deixar o sorvete de chocolate bem aqui. Eu já falo. Hum, sorvete de chocolate não é tão legal assim não. Quem quer? Ó, cadê? Ô, vamos pegar o bolo. É, mas boa ideia. Deixe eu pegar o bolo, papai. Deixa lá. Agora eu vou. Toma pizza. Peguei. Lá de lá. Lá de lá. Ai, 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 ai. Solta, 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 solta. Cara, esse aqui é meu filho. Você acha que é pra hoje? Solta, 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 solta. Leva a comida, apedagem, gente. Vamos pegar aqui. Animal, vamos trazer pro zoológico. Solta ele. Cadê? Corre, 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 corre. Cadê você, pequenininho? Ai! Que papai fruto é tudo, que cara bom! Mando em tudo, oh! Volta aqui! Você é um tapete! Não, 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 Nini. Seu é que é você? Não, 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 Nini. Vai embora! Vem cá, sua criança! Coi, 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 coi. Você não vai chegar perto, você não vai chegar perto. Eita. Sai! Não! Sai! Sai para lá, sai para lá! Não! Sai, sai! Sai fora nossa perna! Ai, eu fiquei pior. Desviou! Eu fiquei pior. Parar de você aí. Vai cair preso Você que é leu, monstro Você vai me a comida, vocês Toma, só a comida aqui, toma Pega, moço, pronto, de volta, desculpa, tá bom? Pode ir embora O que de volta quer? Vai embora Você vai me a comida Boa, eu consegui, eu passei no teste, mamãe e papai Mais ou menos, você foi e pego Eu posso colocar na minha cama? Volta aqui Nossa, eu botei o tapete Ele voltou Mas ele não cansa, não? Já falei pra ir embora Consegui me defender Não Vou voltar Papai, quebra, quebra, corre, corre Enfim, ó, a comida eu roubei também Você roubou também? Saca, comi O que? Eu falei pra você cuidar da comida e não pra comer ela Eu cuidei, dando a minha barriga Ah, você comeu tudo, papai Só daqui da semana que sai Ah, então eu tenho que pegar a comida e comer também ao mesmo tempo Não, não, você tem que dividir com sua família Gostoso, gostoso Gostei Essas coisas que a mãe fica ensinando, ó Depois a gente fica sem comida quando tiver o inverno E aí você vai ficar se perguntando por quê Então, olha só Deixa eu pegar essas comidas aqui do estoque do papai e da mamãe E aí, de novo? O estoque é pra inverno Pro inverno? Tá bom Vai chegar o inverno A gente vai ficar sem toque Onde que era? Aqui? Não Era aqui? Ah, era aqui Tá bom Eu vou pegar só algumas coisas Você quer dizer? Eu vou guardar em tudo Ai! O que que foi? Fala com isso, querido Você merece Deixa eu arranhar também Também quero Brincadeira de arranhar Brincadeira de arranhar Toma, toma Toma Para com isso Brincadeira de arranhar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, mãe Vem cá Faz uma pergunta Vem cá O que? O papai vem aqui O papai Ele tava errado, né? Se o bicho pegar a comida e depois comer Não pode fazer isso, né? Não pode, não pode Porque, olha Vai ter um tempo que a gente não tem tanta resistência ao frio, entendeu? E quando chegar o inverno A gente vai Não vai conseguir sair de casa E se não tiver guardado comida A gente vai morrer de fome Ah, entendi Então Eu posso comer, então Só depois Isso Tem que guardar um pouco e comer só o que precisa Ah, mas o papai Vem cá Vou contar um seguido O papai contou antes da gente falar Vem cá O papai disse pra mim Que quando você Pega a comida Você pode comer umas duas, três escondidas Sem ninguém perceber Ele tá mentindo Ele é um péssimo Hein Ele tá se olhando Papai, seu pilanta Seu pilanta Você ensinou errado, papai Mamãe disse pra mim que você é um pilanta Cadê você? Pilanta Tava dormindo lá Tava dormindo? Dormindo Lá, né Tava Tá, tá bom Eu acho que eu vou tirar uma choneca Pra tirar a choneca? Quem é a choneca? Hã? Oi? Posso tirar ela Você entendeu, papai? Eu vou tirar Vou dormir, ponto Perdoe Pera Vai dormir aonde? Você não acha esse negócio Não É difícil que eu tava, papai Você também errou, também, viu? É aqui, ó É aqui, ó Ah, ah, cheeey Você sentou de primeira Vocês nem sabiam Eu sabia Quando comida Tu come tudo É verdade Mamãe tem o ponto Tá, eu vou mimir Tchau, boa noite Mamãe, papai Nossa, ele pegou uma comida aqui Meu Deus Filho, filho Eu não peguei nada Olha A gente tem que criar um estoque de comida separado Que o papai não saiba onde é Porque ele tá pegando comida do estoque e comendo Ah, você pode colocar em cima do teto Mas sabia que eu vi você de madrugada pegando comida do estoque também? Quem? Eu? Aham, aham Eu tava, eu tava mimindo Aí eu fiquei esperando aqui da escada Que você tava assim Hum, deixa eu pegar minha pizza aqui Mas que é lindo Eu acho que você tava vendo miragem Vamos dormir Vamos dormir Sai Vomimi Vomimi